Bom dia, turma. Bom dia a todos e a todas, queridos alunos e alunas. Bom dia a todo mundo que tá com sono. Segunda-feira é difícil, né? Nossa senhora. Terço, resto de da semana eu acho mais tranquilo, mas segunda mata um. Eu tô morrendo de sono, não sei vocês. Ainda bem que já, já, para. O maior condicional tá querendo mais funcionar direito. Vamos, meu filho. Olha que tá um pouco de calor aqui, tudo. Pois é. Como é que foi o fim de semana de vocês? Foi bem? Se divertiram? Não foi? Pronto. Deixa eu ver aqui. Oi, Nayara, bom dia. Gemile, grande Eduardo, bom dia. A Gemile tá com muito sono, eu também. Acho que eu chego, eu tô com voz diferente, né? Aquela voz mais de sono. E, por ser professor, né? Faço uma audiologia, tá? Essas coisas. E aí tem uns tratamentos pra aquecer a avó. Mesmo se eu tava fazendo aqui esses bichos aí pra aquecer a avó, não aconteceu foi nada. Só quando eu despertar mesmo. Fala, Maria Moreira. O Davi, bom dia. Mariana, bom dia. Show de bola. Agora, turma, a vantagem é que já já tá acabando, né? Eu tava vendo aqui, turma, nós já estamos de 17 de maio. Como é que pode? Muito rápido. Aí hoje a gente acaba a ação penal. Aí entra em competência. A gente acaba a competência mais ou menos até dia 2 de junho. Aí pronto, falta um aulazinho de sujeitos processuais e acaba. Show, show, show. Então, graças a Deus, que a gente vai conseguir, né? Cumprir o calendário todo direitinho. Beleza. Turma, eu tinha passado, eu tava olhando aqui as atividades, né? Inspirando um pouquinho a aula começar. A atividade que eu passei, né? Valendo o ponto. Poxa, turma, pouca gente enviou. Fiquei impressionado. Pontinho extra desse. Deixa eu ver aqui quantas pessoas enviaram aqui da turma de vocês. Da outra turma, só 10. E da outra turma... Deixa eu ver que dá de vocês. Imagino, vocês estão com muita coisa pra fazer, né? Por isso que não deu pra enviar. Paciência. Vira que segue. Deixa eu ver que dá a turma de vocês. Só 6. 53. Só 6. Poxa, vida. Paciência. Pode ser que alguns não passam voando. Pois é, Maria, passou voando mesmo. Passou voando, voando, voando. É pronto. Quinta-feira eu vacinei minha mãe, da segunda dose, né? Que tava atrasado. Da segunda dose, da segunda fase. Ela me pediu pra ir com ela. Eu fui. E foi super legal. E eu perguntando lá, moço. Ah, moço, eu tô na terceira fase. Que eu tô com morbidade e tal. Ela olhou assim. Ela disse, não, mas eu também tô na quarta. Que é de professor. É uma escolha de conversar sempre com o povo, né? Ela olhou. Eu acho mais fácil você se vacinar na... Pela quarta, do que pela terceira. Eu digo, vala. E é. Porque ela disse que a terceira tá muito emperrada. Aí pronto. Eu digo, vala, rapaz. Pela quarta, pela terceira. Corona vai. Qualquer uma. Eu quero ser vacinado, né? E é bom. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, né? Mas muita gente próxima a mim. Muita gente vacinada. Muito feliz. Porque é como a gente vai acabar, né? Acabar não, né? Mas como a gente vai... É, até diminuir os efeitos aí dessa pandemia toda. Voltar, aspas, até a nossa vida, né? Da forma como der, com segurança. Mas você vê lá nos Estados Unidos que realmente não tá precisando... Não é mais obrigatório nem usar máscara. E nem o distanciamento social. Incrível isso, né? Incrível, incrível. Minha irmã que mora lá, ela já tinha anunciado isso. E aí agora resolveram divulgar pro mundo. Até uma repórter brasileira, ela tava na reportagem, e ela foi tirar a máscara. Esse é o menor problema, ela que tava lá nos Estados Unidos. Ó, a Cristiane Janela. Ô, Cris, que bom. Meus parabéns, Cris. Nossa Senhora, vacina pra todo mundo. Pra todo mundo. Óbvio, todo mundo que quiser, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, ela trabalha... Ela é farmacêutica, trabalha em presídio. Tem um abatório, essas coisas. E aí, desde a primeira fase, desde que começou a vacina, ela pode ser vacinada. A vacina dela tá lá, disponível, a hora que ela quiser. E ela não quer. Não quer. Tá bom. Desce pra você me dar, você me dá. Mas não dá. Aí, pois é. Aí já pensou. E aí minha irmã, né, que ela mora em Tampa. Ela é casada com o norte-americano e tal. Aí, antes de sair essa reportagem toda, acho que há 15 dias atrás, ela já tinha mandado um vídeo dela, tipo um bar que tem lá, um bar de karaokê. O esposo dela cantando. Ninguém com máscara mais. E tudo de boa. E não é porque eles estão sendo radicais, tá? É porque não precisa mais. Já pensou, né? Aí ontem eu tava tentando... Olha que tava nos países que estão vacinando. Porque tem alguns amigos que querem vacinar, tá? Aí pra ver se agora, nas férias, te dá um pulinho lá. Só bota uma vacina. Porque eu quero tomar mais de uma. Aí eu sei que os Estados Unidos estão dando, né, pra turista. Aí eu vi também a Romênia, no castelo do Drácula, lá. Vi Israel. Mas Israel eu não vou, não. Agora, né? Rússia. Maldivas. O que mais, meu Deus? Tem outros dois lá. Eu vi uma reportagem de Melhores Destinos. Enfim, oi, Jamile. Seja bem-vinda. Aí, a Cristiane, mais um próprio medo, continua. Porque a gente tem um filho com a idade de muitos aqui. Que a vacina vai demorar. E, assim, a vantagem, né, Cris, da vacina, eu não entendo muito, né? Eu não entendo pelo que eu leio nas reportagens e tal. É que todas elas têm 100% de eficácia, pelo menos pelo que eu vi, de que você não vai pra ter sintomas graves. Ou seja, a sua segurança de, caso você venha a contrair, você não vai ser internada, né? Eu acho que só isso, é óbvio que a gente tem que continuar com todos os cuidados direitinho, né? Mas só isso já é muita coisa, né? Você não ser entubado, não ser internado. Enfim, eu não sei se eu tive a oportunidade de conversar com vocês, pessoal. Eu acho que não, porque foi depois da nossa aula de quarta. Que é a história da CPI da Covid. Vocês estão acompanhando como é que tá? E até ontem teve um protesto, né, do Bolsonaro, que ele apareceu até de cavalo, contra a CPI da Covid. E é muito interessante, pessoal, porque, eu vou falar sobre isso, além do porquê nós somos cidadãos, porque faz parte da nossa matéria, né? Eu não sei se ele nota, tudo faz parte da nossa matéria. Tudo, 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 tudo hoje em dia. Enfim, deixa eu conversar isso aqui rapidamente, a gente passa pra ação penal. Tá tendo a CPI da Covid, tá sendo presidida pelo Renan Calheiros, que é uma pessoa de uma moral questionável, né? Enfim, mas também esse não é o mérito. O mérito é o que ele tá fazendo na CPI. Eu tô achando super legal o que ele tá fazendo, porque o que ele coloca que o objetivo da CPI é trazer justiça. Justiça pra quem? Pra todo mundo. Pra mim, pra você. Por que que a gente não está vacinado ainda? Eu, você, as pessoas aqui na sala que não estão ainda. E, em consequência disso, né, da gente não ter sido vacinado ainda, por qual motivo é... Por que morreram tantas pessoas, né? O Brasil aí já passou faz tempo de 400 mil mortos, acho que tá 410, né? Tá por aí. Enfim, 410 mil famílias inlutadas. E aí, o que é engraçado na vida é como o mundo dá a volta, sabe? E o próprio Eduardo Bolsonaro, em 2016, ele publica no Twitter dele, dizendo que é covardia você ser intimado por uma CPI e entrar com a Bias Corpus Preventivo pra que você tenha o direito de ficar calado. Um dos princípios que a gente viu aqui na unidade de hoje é o princípio do Neymu Teneto, o CDTG, que é também conhecido como princípio da não auto-incriminação e da não auto-acusação. Esse princípio significa que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então você pode ficar calado se você for investigado, se você for acusado. Só que quando a gente viu esse princípio, eu vi com vocês que muito embora o suspeito, o acusado, possa ficar calado, a testemunha não pode. A testemunha é obrigada a falar. Se a testemunha ficar calada na audiência, ela pode ser dada a ela a voz de prisão em flagrante, que é o crime de falso testemunho, que está no 342 do Código Penal, que vocês viram em Penal 3. E aí o Eduardo Bolsonaro, ele publica no Twitter dele, não lembro quem foi, mas é muito comum nessas CPIs, mesmo você investigado, a galera não te intima para ser investigada, ela te intima para ser testemunha. Porque como investigado, você pode ficar calado, como testemunha você não pode. E aí muita gente entra com o habeas corpus preventivo, é matéria de processo penal 2, e o professor certamente vai falar desses casos. Muita gente, muitos dos nossos deputados, dos nossos senadores, entram com o habeas corpus preventivo, e aí é no Supremo. Exatamente para o Supremo dá o que a gente chama de salvo conduto. E esse salvo conduto permite que você, enquanto testemunha, fique calado, responda o que você quer responder, e mesmo você ficando calado, não se pode te prender em flagrante, porque você ficou calado com o testemunha. E aí o Pazuello entrou aí, e parece que a médica, a capitã Caloroquina, que é até uma médica aqui cearense, entraram também, o Pazuello, que é o nosso ex-ministro da Saúde, e isso nada foi comentado, nem pelo Eduardo Bolsonaro, nem pela família Bolsonaro, que você vê como o discurso político é muito conveniente. Na época, quem estava sendo investigado era a galera da oposição, do PT, sei lá, e aí o Eduardo Bolsonaro critica, e agora que é o pessoal dele, sendo investigado, aí não, aí está tudo bem, não tem problema não. E o fato é que uma das pessoas que foram ouvidas na CPI, entregou uma carta, achando que ia se livrar, e tal, e ele fez, foi dar um tiro no pé dele, do governo todinho, que a CPI descobriu na semana passada, acho que foi quarta-feira após a nossa aula, se eu não estou enganado, que a Pfizer, que é uma grande farmacêutica, tinha oferecido vacinas para o Brasil, ela ofereceu, ela mandou essa carta em setembro de 2020, a vacina não estava pronta ainda, mas estava oferecendo essas vacinas, e na carta ela endereceu ao presidente da República, ao vice, ao ministro da saúde, e ainda o ministro das comunicações. E o nosso governo brasileiro, podendo ter aceitado, né, a proposta, ele ficou, ele silenciou. E eu lembro muito que teve uma época que o Bolsonaro ficava dizendo assim, não, não sou eu que tenho que ir atrás das farmacêuticas, são elas que têm que vir atrás de mim. Enquanto ele falava isso, aí apareceu uma reportagem da Angela Merkel, da Alemanha, ligando para todos os laboratórios, ela mesma, porque ela mesma queria garantir vacina para o povo dela. E aí eu lembrei dessa história, rapaz, para você ver, o cara recebeu a carta, ele nem para se dar o trabalho de responder o que quer ou não quer, na carta, um trecho dela, é dizendo que tem que ser urgente essa resposta do Brasil, porque a procura está muito grande. E aí o fato é que se achou, como vocês sabem, que é uma gripezinha, na época, o próprio ministro das comunicações, ele fez um portal para explicar que a pandemia, para amenizar os efeitos da pandemia, assim, na população. E aí, nesse portal, ele coloca várias e várias propagandas de pessoas trabalhando normalmente, mesmo com pandemia, porque o objetivo era que o Brasil não entrasse na lockdown, não parasse, já que era só uma gripezinha, então a gente tinha que enfrentar, porque não enfrentar essa gripezinha é coisa de covarde, né? E aí você vê o contrassenso. E eu lembro muito bem, aí o ministro das comunicações, ele negou, ele disse que não fez isso, não, mas o portal, você disse que tinha orgulho de ter criado esse portal. Não, mas quando foi essa propaganda? Daí eu nem estava lá, não fui eu não, estava ali em outro canto, mas o cara tem visto das comunicações. E aí o fato é que está se apurando dessa situação, porque, pessoal, a gente tem que ter um dado mais objetivo, né? Mas, muito provavelmente, se a gente tivesse começado, se a gente, o brasileiro, né? Se a gente tivesse começado a ser vacinado antes, se não tivesse atrapalhado tanto, né? Porque além de não ter aceitado essa proposta da Pfizer, e a Pfizer, pessoal, não é a vacina que o Bolsonaro costuma chamar, que é a Coronavac, e que ele hoje coloca o mérito da vacinação, que nem está esse mérito todo para ele, né? Ele diz, ah, o Brasil já está muito vacinado, ele mesmo que foi contra, e agora quer botar a imagem que não foi, tanto é que tem, tipo, um Zé Gotinha com a arma, que a arma é a própria vacina, né? Enfim, e aí ele, agora mesmo, muito do percentual do brasileiro vacinado é pela Coronavac, nada contra a Coronavac, por mim, se na hora que me chamaram para ser vacinado, for Coronavac, a AstraZeneca, for Pfizer, for qualquer uma, e a Coronavac, ela é, pelo menos, foi uma que, a única que representou estudos positivos contra a nova CEPA, que é uma CEPA que está vindo da Índia, enfim, aí tem outra CEPA também, enfim, então, assim, de todas, aí ele estava falando de vacina, então eu disse assim, ah, não, foi o Butantano que quis fazer isso, mas não foi, né, pessoal, foi a Pfizer, a Pfizer é uma farmacêutica mundialmente conhecida pela competência dela, e aí ele mesmo assim ficou de setembro a dezembro sem dar notícias à Pfizer sobre isso, e quando ele deu já era tarde demais, né, os outros países já tinham encomendado a vacina, ah, tem cláusula leonina, tem isso, tem aquilo, tá, mas países que o nosso presidente admira tanto, como os Estados Unidos foi um dos que já encomendou não sei quantos milhões, porque hoje o problema nos Estados Unidos é o que fazer com o excesso de vacina que eles têm, ó, que doido, o que fazer, então não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, acho que uns dois, três meses atrás, o Lula, ele mandou uma carta pro Biden pedindo essas vacinas pro Brasil, né, mas óbvio que os Estados Unidos capitalistas como é, vai fazer o turismo de vacina, né, já tem uma empresa aí oferecendo pra você se vacinar nos Estados Unidos com quarentena e tudo que nós brasileiros precisamos fazer no Panamá, no Chile ou no México é por vinte mil reais, então assim, virou um turismo, né, virou um negócio, um nicho de mercado agora, e aí é tudo isso que a CPI tá apurando, não tô elogiando aqui o Renan Calheiros de jeito nenhum, até porque como eu disse pra vocês, a moralidade dele, pelo que o precedeu, é muito questionável, mas o que ele está fazendo, eu acho que é o que muito brasileiro gostaria de fazer, né, de saber, porque pessoal, a gente tá falando de mortes e famílias inlutadas, eu mesmo perdi um tio, acredito que vocês tenham perdido pessoas próximas também, né, e isso são pessoas inlutadas, famílias inlutadas e que, muito embora a gente não tenha um dado objetivo ainda, mas muito provavelmente se as pessoas tivessem sido mais vacinadas, ou a vacinação tivesse sido um pouco mais celere, mais rápido, se tivesse dado certo, quantas mortes não teriam sido salvas? Uma, já bastava, avalie milhares, mais, né, enfim. Oi, Cris, você quer falar? Avantou a mão? Quero, prof. A vontade. A gente, eu tô acompanhando, assim, não de perto, mas eu tô acompanhando a CPI, e o Renan, ele decretou prisão pra testemunha que mentiu, que eu acho que é esse que você tá falando da comunicação, né? E aí, e aí o presidente da CPI, ele não, ele não, acho que não era interessante prender. Como é que fica esse negócio de prisão? Quem decreta, ela é automática, ela não é, ela pode ser revertida? É igual a gente aprendeu lá na, fora da CPI? Pronto, perfeito. Lembra que o flagrante, tem o flagrante facultativo, que qualquer do povo pode? Então, a testemunha, quando ela, quando ela tá depondo que ela mente, ela tá em flagrante delito pelo crime de falso testemunho do artigo 342 do Código Penal. O artigo 342 do Código Penal, ele fala assim, ó, negar a verdade, então, te pergunta uma verdade e tu nega, calar a verdade, tu fica calado enquanto testemunha, ou fazer a afirmação falsa. Quando você faz a afirmação falsa como testemunha, você tá cometendo falso testemunho, e aí pode te prender em flagrante. Então, o flagrante, ele acaba sendo facultativo, nesse caso, porque mesmo a pessoa estando em situação de flagrante, você tem a opção, enquanto qualquer do povo, e lá eles estão, como qualquer do povo, poder prender ou não. Se eles fossem autoridades policiais, eles eram obrigados a prender na hora. Mas como eles são, como eles não são autoridades policiais, eles estão lá como qualquer do povo, eles podem ou não prender em flagrante de delito. Ficou mais claro que isso? Sim, sim, entendi. Por isso que o Pazuello pediu salvo conduto. O Supremo tirou com a Biascópolis Preventivo, pedindo salvo conduto, e o Supremo deu. Foi Lewandowski. Aí, foi. Aí, ele está com salvo conduto. Quando ele foi depor como testemunho, vocês viram que o Pazuello foi intimado, ele não foi, alegando que poderia se contaminar com o Covid. Quando, menos de um mês antes, ele foi flagrado lá no shopping em Manaus, sem máscara, sem nada, foi até repreendido pela segurança, né? E aí, ele apresentou um atestado médico dizendo que não ia. Aí, foi intimado de novo para depor. Aí, ele entrou com esse habeas corpus, Lewandowski deu, é o salvo conduto, e aí, ele pode chegar lá, ficar calado, ou mesmo mentir, ninguém pode prender no inflagrante. Mas, só pelo fato dele ter esse habeas corpus preventivo, né? Só pelo fato dele ter esse salvo conduto. Essa pessoa em questão, ela não tinha esse salvo conduto, por isso que foi questionado se ia prender ou não. Puxou. É. Muito, deixa eu ver o que vocês estão falando. Tá adorando. Bom dia a todos, bom dia, bom dia, Matheus, bom dia, ou desmantê-lo. A Priscila, além dessa informação, o que eu achei mais absurdo foi a possível tentativa de mudança da bula da cloroquina, isso, exatamente. E aí, o Ministério da Saúde, ele publicou agora pela primeira vez, né? Dizendo que não é recomendável a cloroquina, nem vermectina, quando a pessoa já está com covid. Já é um avanço, né? De dar não recomendação. A Maria Moreira, as coisas poderiam estar bem melhores, pois é. Jamile, uma das melhores vacinas, pois é a Pfizer. A Mariana, professor, essas ações do Bolsonaro não concluem crime de responsabilidade? Pois é, Mariana, o crime de responsabilidade é um nome muito infeliz, porque quando se fala em crime, se dá a ideia, sabe que alguém está com o som ligado? Espera só um pouquinho. Acho que eu coloquei isso. Mariana, então, o que é que acontece? O crime de responsabilidade, ele não é crime do direito penal, tá? Algum infeliz colocou esse nome, crime de responsabilidade, aí a gente pensa logo no crime do direito penal. O crime de responsabilidade não necessariamente é crime do direito penal. O que seria o crime de responsabilidade? Seria uma infração político-administrativa. Ou seja, não é uma infração penal necessariamente. Ah, professor, pode ser que corrupção, por exemplo, é um crime de responsabilidade, lá do direito administrativo, mas também é um crime do direito penal. Mas no direito penal, o nome não é crime de responsabilidade, o direito penal é o crime de corrupção. Então, em tese, o Bolsonaro pode estar cometendo crime de responsabilidade, pode, porque lá na lei de improbidade administrativa, lá na lei que define os crimes de responsabilidade, um dos crimes de responsabilidade é você violar princípios da administração pública. E sem dúvida, ele violou um bilhão de princípios da administração pública, mas o Bolsonaro acaba estando num cenário, pelo menos frente ao legislativo, muito vantajoso, porque tanto o presidente da Câmara, dos deputados, como do Senado Federal são aliados dele. Já tem mais de 50 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro e quando é que tem impeachment? Quando se tem um crime de responsabilidade. Aí, precisa do presidente da Câmara dos Deputados, criticamente era Rodrigo Maia, que ele não colocou em votação o impeachment, precisa do presidente da Câmara dos Deputados colocar em votação se abre ou não o impeachment contra o Bolsonaro. E aí, quem vai julgar vai ser o Senado. Mas, para a Câmara dos Deputados fazer isso, precisa do presidente colocar em votação. E ele não coloca, porque é aliado do Bolsonaro, né? E no âmbito do Judiciário, ele já tem alguns ministros que são aliados dele e já tem o Nunes Marques, que foi ele que nomeou, e agora o Barco Aureli, ele vai se aposentar, né? Já anunciou a aposentadoria dele, vai ser mais um que o Bolsonaro vai colocar. Então, por isso que você vê que acaba sendo uma situação mais confortável, né? Ele soube exatamente colocar as pessoas. Olha o Clareson, quer falar? Bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Sim. Professor, é uma pergunta. Eu acompanhando a CPI, eu observei que o presidente da CPI, ao o relator ter dado voz de prisão, e dizer que ia dar voz de prisão, acho que era o ministro das comunicações que estava prestando o depoimento, não lembro. Isso. O presidente da CPI, dentro dos seus poderes, ele disse bem claro que ele não tomaria essa atitude de sair com alguém preso de lá, não seria o cárcere, ele não seria o carcereiro. E ele tomou uma decisão, por indicação de outro senador lá, de enviar o que estava acontecendo ao Ministério Público. A minha pergunta é, ao enviar para o Ministério Público, o Ministério Público avalia o que ele falou e vai ver se ele está mentindo ou não. Nesse momento, o Ministério Público devolve o processo para quem? Para o presidente da CPI ou vai direto para ser julgado o que ele falou? Paulo Clemson, qualquer notícia de crime, qualquer uma, é para ser remitida ao Ministério Público. Tanto é que ao final dessa CPI, a conclusão dela vai ser remitida ao Ministério Público. Então, sempre ao Ministério Público. Por quê? Porque como a gente está vendo nessa matéria, o MP é o titular dos crimes de ação penal pública. E a grande maioria dos crimes são de ação penal pública. Aí, lembra quando o inquérito policial termina, chega no MP e o MP pode fazer quatro coisas? O MP pode ou denunciar com base no que está no inquérito, ou pedir o arquivamento do inquérito, ou pedir novas diligências, ou tentar o acordo de não perseguição penal, é a mesma coisa. Então, toda vida que um juiz tem suspeita de um crime, por exemplo, quando você for juiz, é o Cleus, aí você está na audiência e uma testemunha fala de um crime que provavelmente aconteceu. Aí você, enquanto juiz, vai ter que mandar esse depoimento para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar, se ele achar que tem PEC e ISA, ele processa as pessoas. Então, foi isso que ele fez, que a CPI fez, mandou para o MP, o MP vai analisar se ele acha que tem PEC e ISA, se tiver, denuncia a pessoa. Se não tiver PEC e ISA, pede o arquivamento daquele elemento de informação que foi enviado para ele. Então, qualquer coisa, qualquer documento, qualquer elemento de informação que configure em tese um crime, manda-se para o MP, o MP tem autonomia para decidir se vai processar, se vai pedir o arquivamento, se vai tentar o acordo de não percepção penal, aí a autonomia funcional do MP. Deu para entender? Uma pergunta, professor. Claro. É diferente de o processo ter chegado ao Ministério Público. A gente estudou, por exemplo, o inquérito policial, o inquérito, tudo tem prazo. Tem prazo para o delegado julgar, tem prazo para ele fazer várias coisas. O Ministério Público para receber, certo? Ele tem um prazo para fazer isso. Eu estava pesquisando, mas eu não achei. Eu achei que eu estava correndo muito. Eu queria o negócio ali de prazo. Show, show, show. O prazo a gente vai ver na aula de hoje. Talvez você não lembre porque é prazo, né? E faz muito tempo que você viu que foi em penal 1. O prazo que o MP tem, como regra, vai ser de 5 dias se o indiciado está preso ou de 15 dias se o indiciado está solto. Então ele vai pegar qual o prazo que ele tem, 5 ou 15. Aí se ele não fizer isso nesse prazo, acontece alguma coisa com ele? Não, não acontece nada. Mas inicia-se o direito dos crimes de ação penal pública, desculpa, ação penal privada subsidiária da pública. É matéria de hoje. Já já a gente detalha um pouco mais isso. Se você puder esperar. Chega já lá. Show. Tanto a Cleviso como a Criston com o braço levantado, vocês precisam falar com a vontade, tá? Se não, é só pra avisar pra quando vocês quiserem levantar de novo, conseguir. Maria Firmeza, bom dia, desculpa, tranquilo, sem problemas. E a Cristiane, minha filha, faz a administração no Unifog, os colegas dela já estão no México fazendo quarentena, chegar nos Estados Unidos. Nossa, só o que tem, né Cris? O meu Instagram é cheio de gente lá no México. Fica lá 14 dias nas praias de Cancun e tal. E México tem Cancun, tem praias maravilhosas. Eu mesmo passo um mês no México, valeu super a pena, super a pena, lindo, lindo, incrível, país incrível. E aí depois de 14 dias entra nos Estados Unidos e se vacina. Não sei se eu falei pra vocês, a minha irmã, eu tenho dois irmãos que moram fora, os dois são casados. Os meus dois irmãos e os seus cônjuges se vacinaram tipo dois, três meses antes do meu pai que tem 71 anos, né? Porque eles moram fora, os outros pais vacinaram, e aqui no Brasil meu pai com 71 anos foi vacinar acho que uns dois meses depois deles. A primeira dose dele. e meus irmãos ficou com a segunda, primeira e segunda dose. Mas é isso, turma, vamos acompanhando aí o que vai acontecer no Brasil, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essa bagunça que tá e que sempre foi, né? Enfim, vamos pra frente. Vou começar a compartilhar. Alguém tem alguma dúvida, turma? Se alguém tiver mais alguma dúvida, de boa, de boa, de boa. Ou então eu vou passar pra nossa matéria. Que a gente já passou meia hora aqui conversando. Eu quero terminar a sua antena hoje. Porque a gente precisa de um tempinho pra competência. se a competência é muito ou de detalhe, aí eu gosto bem devagarinho. Show. Então, se ninguém tem mais dúvidas, vou começar a compartilhar minha tela. Vou usar aquelas mesmas duas notas de aula da aula passada, tá bom? Espera só um pouquinho. Então ela vai compartilhar aí. Show. Turma, na aula passada a gente viu que todo crime tem um tipo de ação penal. Ou é ação penal pública ou é ação penal privada. Vimos que se o crime é de ação penal pública, o titular da ação penal pública é o Ministério Público. Quase todos os crimes são de ação penal pública. Porque, em regra, todo crime é de ação penal pública e incondicionada. Então, se o crime é de ação penal pública, é o Ministério Público que vai oferecer a denúncia. Que é o nome da petição inicial do MP. Então, quando o MP processa alguém criminalmente, então o MP entrou com a ação penal contra o Jairinho, né? Que é o padrasto do Henrique. Contra o goleiro Bruno, o MP processou alguém, ele processa por meio de uma petição inicial que a gente chama de denúncia. O MP processa quando o crime é de ação penal pública. Se o crime é de ação penal privada, quem vai processar é o ofendido, é a vítima. E aí, não se tem... O MP, ele não vai ter legitimidade para processar alguém por um crime de ação penal privada. Aí, vimos que os crimes ou são de ação penal pública incondicionada, que é a regra, ou a ação penal pública incondicionada à representação ou à requisição do Ministério da Justiça. Para o crime não ser de ação penal pública incondicionada, tem que ter expressa previsão legal. Então, a lei tem que dizer expressamente que o crime depende de representação, como é o caso do estelionato, da ameaça, da lesão leve, da lesão culposa. Ou então, o crime para ser de ação penal pública incondicionada à requisição do Ministério da Justiça, a lei também tem que ser expressamente. Assim como os crimes de ação penal privada. vimos que na ação penal privada, o ofendido é que vai processar a pessoa que cometeu o crime contra ele, injúria e calúnia de informação, como regra, seu crime de ação penal privada, e o ofendido entra com queixa crime. Então, quando a gente diz que vai fazer uma denúncia na delegacia, uma queixa na delegacia, tecnicamente está errado. Denúncia ou queixa são petições iniciais que você entrega ao judiciário. Na delegacia, a gente faz uma notícia crimes, a gente dá a notícia de um crime. Aí vimos que o prazo para entrar com queixa crime ou o prazo para dar representação é um prazo de seis meses a contato com esse meio da autoria do delito. No caso da queixa crime aqui da ação penal privada, vimos que a regra é que todo crime de ação penal privada é ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada, porque se o ofendido morrer ou se tornar ausente por decisão judicial, o direito de entrar com queixa passa para os herdeiros de entrar ou continuar com queixa passa para os herdeiros. É, para os secais, né? Então, por exemplo, a Jamile me ofendeu aqui na sala de aula, me injuriou. Eu posso entrar contra a Jamile, mas aí se eu morrer, meu cônjuge, meu companheiro, meu ascendente, meu descendente ou meu irmão pode me substituir e processar a Jamile se o crime for de ação penal privada propriamente dita. Agora, se o crime for de ação penal privada personalíssima, que é só um, né? Que é o do 236 do Código Penal, caso eu venha a morrer, então eu casei e a pessoa com a qual eu casei, ela me enganou. Ela cometeu um crime anterior ao casamento que torna insuportável a vida conjugal e ela não me disse. Esse é o crime do 236. Caso eu venha a falecer, ninguém mais pode processar. Por isso que a ação penal privada é personalíssima. Então, a diferença das duas é que na ação penal privada propriamente dita, se a vítima morre, o CECAD, companheiro cônjuge de assinante de assinante ou irmão, pode entrar com a ação penal ou pode continuar a ação penal. Que porventura eu tiver entrado, por exemplo. Já se a personalíssima e a vítima morre, ninguém mais pode nem entrar com a ação penal e nem continuar essa ação penal. Tudo isso é a revisão da aula passada. Na aula de hoje, a gente vai ver a dúvida que o Alcone estava falando, né? Sobre se o MP não entra no prazo legal. Então, a gente vai ver os crimes de ação penal privada subsidiários da pública. Como assim? professor? Os crimes de ação penal privada subsidiários da pública é um direito constitucional. Está na própria Constituição. Artigo 5º em 1659. Está na outra nota de aula, tá? Vou já chegar nessa nota de aula. E o que é isso? Acabei de ver com vocês que a regra é que os crimes são de ação penal pública. É o MP que processa as pessoas. Só que, pessoal, os crimes, na sua grande maioria, tem uma vítima específica, uma vítima determinada. determinada. Então, foi ladrões, então, o crime de roubo, foi ladrões que me assaltaram. O crime de roubo é de ação penal pública, mas eu sou a vítima. Foi alguém que tentou que matar. Homicídio é crime de ação penal pública, mas eu sou a vítima. Aí, a Constituição, ela traz os crimes de ação penal privada, subsidiária da pública, que é o seguinte, é dizer, olha, a regra é que os crimes são de ação penal pública. O MP é que vai processar. Mas, no caso de inércia do MP, a vítima pode contratar um advogado e entrar com a chamada ação penal privada, subsidiária da pública. Então, em um MP sendo inerte, inerte em qual prazo, professor? Então, eu fui assaltado, então, minha casa foi roubada, se instaurou um inquérito policial, por exemplo, e aí se comunicou ao MP. Chegou o inquérito para o MP. O MP, ele pode fazer aquelas quatro coisas que a gente já viu. Ele pode, com base no inquérito, denunciar, tentar o acordo de não perseguição penal, pedir novas diligências ou pedir o arquivamento. Qual é o prazo que o MP tem para fazer isso? Prazo de cinco dias, se o indiciado está preso, ou de 15 dias, se o indiciado está solto. Se minha casa foi roubada, foi instaurado um inquérito policial, o inquérito chegou ao MP, o suspeito está solto, ou então, é, o suspeito está solto, ou então está preso, e o MP não fez nada, ele ficou inerte, em prazo de cinco dias se ele está preso, ou 15 dias se ele está solto, a partir do sexto dia, ou do décimo sexto dia, durante seis meses, eu mesmo posso contratar um advogado e entrar com a ação penal privada, que é a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Então, casos de ação penal privada subsidiária da pública são casos que o crime é de ação penal pública, só que o MP fica inerte, e tem a vítima, a vítima quer botar o crime pra frente, quer botar aquele processo pra frente, o MP está inerte. Pra gente não ficar dependendo só do MP, pra denunciar quem me roubou, quem me matou, quem tentou me matar, aí, a Constituição e o Código Penal e o Código Penal trazem os crimes de ação penal privada subsidiária da pública. Então, o crime é de ação penal pública, mas como o MP foi inerte, aí, a lei dá uma legitimidade, que é a legitimidade concorrente, pra vítima poder entrar com essa ação penal, mesmo crime sendo de ação penal pública. Eu, quando eu era estagiário, estagiário sim, né, quando eu era estudante de graduação, aí eu fui assistir um júri, e aí, eu perguntei pra moça, moça, qual é o crime? Aí, ela, é o crime de ação, é o crime de homicídio. Aí, eu disse, e quem é que tá processando? Ela, óbvio que é o MP, o crime é de ação penal pública, eu digo, tá, mas não tem um crime de ação penal privada, subsidiária da pública? Eu dou ele pra ver um, né? Aí, eu acho que ela não lembrava, mas, ah, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Ou seja, tentaram me matar, eu sobrevivi, se instaurou um inquérito pra apurar quem tentou me matar. Esse inquérito foi pro MP, o MP passaram 15 dias e o MP não fez nada. A partir desse um sexto, eu contrato um advogado e entro com ação penal contra quem tentou me matar. Então, hoje, o que a gente vai detalhar é esse crime de ação penal privada, subsidiária da pública e também outras questões, né, que a gente vai entrar, a gente vai estudar. Então, vamos lá. Aqui, então, eu tô naquela nossa próxima nota de aula, né? Aqui são os crimes de ação penal privada propriamente dita, ou exclusivamente privada, que a gente já viu na aula passada. O direito de entrar com queixa ou continuar com queixa, passa pro CECAD, já vimos na aula passada sobre isso. Tem uma súmula, turma, sobre os crimes de ação penal privada, que é a súmula 714, ela cai muito em prova, tá? Essa súmula 714, ela é muito interessante. Por quê? Porque a regra é que os crimes de calúnia, injúria e difamação, eles são crimes de ação penal privada. Acontece que, se for contra o funcionário público, é crime de ação penal privada, é crime de ação penal pública condicionado à representação. Aí o Supremo, ele legisla muito, né? O Supremo é o judiciário, ele não deveria legislar, porque não é função, não é função típica do judiciário legislar. Mas o nosso judiciário, ele é perito em legislar. Aí o judiciário, ele criou essa súmula, né? A súmula 714 do STF, que diz assim, ó, é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público condicionado à representação do ofendido, para ação penal por crimes contra a honra de servidor público no exercício das suas funções. O que é que essa súmula está dizendo? Está dizendo que, se um funcionário público tiver um crime contra ele, contra a honra dele, por conta da função dele, esse funcionário público pode entrar com a queixa crime, contratar um advogado e entrar com a queixa, ou esse funcionário público pode dar representação e aí é o MP que vai processar. Então, ó, é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, ou do MP, mediante denúncia, né, mais condicionada à representação, para ação penal dos crimes contra a honra de servidor público no exercício das suas funções. Está dizendo o seguinte, eu sou oficial de justiça, né, aí você, o Eduardo me conta que a Jamile, Jamile te peguei pra Cristo, viu? Não é pra mal não. Aí o Eduardo me conta que a Jamile está dizendo que eu sou um oficial de justiça maior corrupto, maior inerte, vagabundo, aí, ou seja, a Jamile, ela está ofendendo a minha honra, mas no que diz respeito à minha função pública. O que essa súmula está dizendo é que eu, funcionário público, eu tenho a opção de contratar um advogado e entrar com a queixa diretamente contra a Jamile, ou de dar representação e esperar o MP processar a Jamile. Então, é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, ou do Ministério Público, né, que vai denunciar, que aí é condicionada a representação do ofendido para a ação penal dos crimes contra a honra de servidor público no exercício das suas funções. Por que que eu estou dizendo para o judiciário legisla? Porque se você for ver o artigo 145 do Código Penal, ele diz que o crime de calúnia e injúria de formação contra o servidor público no exercício das suas funções, depende de representação. A OSTF, ele acrescentou, vai depender de representação ou vai depender de queixa. Show? Aí, turma, depois eu vou falar dessas causas extintivas da punibilidade, a gente chega já lá. Tem os crimes de ação penal privada personalíssimo, que só tem um, que é o do 236, já falei para vocês que se a vítima morrer aqui, ninguém mais pode entrar nem continuar com a ação penal. E o que a gente está vendo agora é o crime de ação penal privada subsidiário da pública. Já eu volto lá para a extinção da punibilidade. Turma, os crimes de ação penal privada subsidiário da pública, prestem atenção, porque é o que a OAB mais gosta de cobrar. Acho que a OAB já cobrou um monte de questões sempre da mesma coisa. Já eu explico como é a questão que ela fala. Está na Constituição, artigo 559, está no artigo 29 do Código de Processo Penal e no artigo 100, parágrafo 3º do CP. Quando é que a gente fala dos crimes de ação penal privada subsidiário da pública? Só vai existir ação penal privada subsidiário da pública quando o crime é de ação penal pública, mas o MP é inerte. Em outras palavras, foi instaurado o inquérito policial, houve a conclusão do inquérito, o inquérito chegou ao judiciário e foi enviado ao MP. O MP pode fazer quatro coisas. Oferecer a denúncia, tentar a corrigir de uma perseguição penal, requer novas diligências ou pedir o arquivamento do inquérito policial. Qual é o prazo? Olha aqui, Cleio, qual é o prazo que o MP tem para decidir o que ele vai fazer? Uma dessas quatro coisas. O prazo está no artigo 46, que é no prazo de cinco dias se o indiciado, o suspeito, o investigado, ele está preso, ou de 15 dias se o suspeito está solto. Se o MP foi inerte, turma, olha o que eu estou falando, se o MP foi inerte, caso o MP se mantém inerte, após o quinto ou décimo quinto dia, durante um prazo de seis meses, existe a legitimidade concorrente. Tanto o MP, ele pode ajuizar a denúncia, como o ofendido pode entrar com a queixa e crime. Aí é onde tem as ações penais privadas subsidiárias da pública. Então, o que é a ação penal privada subsidiária da pública? Crime de ação penal pública, que é a regra, a regra que todos os crimes são de ação penal pública. Chega o inquérito para o MP e o MP é inerte. Quando eu digo que o MP é inerte, é porque ele não tomou nenhuma dessas decisões nesse prazo de cinco dias ou de 15 dias. Na OAB, o que mais cai é que chegou o inquérito para o MP e o MP pediu o arquivamento do inquérito. Aí a questão diz que o MP pede o arquivamento, que a vítima não se conforma com esse pedido e a vítima entra com a queixa e crime, que é a ação penal privada subsidiária da pública. Aí diz assim, o juiz rejeita, o juiz agiu. Aí ele quer saber se o juiz agiu de maneira correta ou o juiz agiu de maneira errada. O que é que vocês acham? Ele age de maneira correta ou errada? O inquérito chega para o MP, o MP nesse prazo de 5 ou de 15, pede o arquivamento, a vítima não se conforma e entra com a queixa e crime. Aí vai, o juiz pega essa queixa e crime e rejeita. O juiz agiu certo ou errado? O juiz agiu corretíssimo. Por que, Jamile? Exatamente porque só vai existir a legitimidade se o crime é de ação penal pública, a vítima só vai poder entrar com a queixa e crime se o MP for inerte no prazo. Inerte significa que ele não fez nada. Mas se o MP ofereceu a denúncia, entrou com acordo de não perseguição penal, requeriu novas diligências ou pediu o arquivamento, ele não foi inerte. Se ele não foi inerte, não existe os crimes de ação penal privada subsidiário da pública. Então, sempre o AB cabra dessa forma. Já caiu acho umas 10 vezes essa mesma questão. Que o MP pediu o arquivamento do inquérito, a vítima não se conformou e entrou com a queixa e crime. Pode, não pode. Porque só vai entrar com a queixa subsidiária, queixa subsidiária dessas ações penais privadas subsidiárias da pública. Quando o MP é inerte nesse prazo de 5 ou de 15 dias, ele não faz nada. Ele não ajuiza a queixa e crime. Então, caso o MP não faz nada, nem pede a juíza a denúncia, nem pede novas diligências e nem tenta o acordo de não perseguição penal. Então, caso o MP se mantém inerte durante após 5 dias ou 15 dias, durante 6 meses tem a legitimidade concorrente. Em outras palavras, turma, eu fui assaltado. Se instaurou um inquérito policial, chegou para o Ministério Público, aí eu fico só acompanhando, chegou para o MP, primeiro dia o MP não faz nada, segundo, terceiro, quarto, décimo, 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 quinto, o MP não tomou nenhuma dessa atitude. no décimo sexto dia, eu procuro um advogado e digo, olha, a Jamile tentou me assaltar, eu quero que a Jamile seja processada, o MP não está fazendo nada. Meu advogado, se o MP está inerte no prazo de 15 dias, tá, ele pode entrar com queixa crime contra a Jamile, mesmo crime sendo de ação penal pública. Mas, pessoal, isso pode, eu não sou obrigado a procurar um advogado, eu posso ficar tentando perturbar o MP para entrar com essa denúncia contra a Jamile. Veja o artigo 29 para ver se fica claro aqui para vocês, ó, será admitida ação penal privada nos crimes de ação penal pública se esta não foi tentada no prazo legal. Leia-se. Será admitida queixa crime, ação privada, será admitida queixa crime nos crimes de ação penal pública se esta não foi tentada no prazo legal, ou seja, se no prazo legal o MP foi inerte. Cabendo ao Ministério Público, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, ou intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo do caso, no caso, negligência do carelante, retomar a ação principal. Eu vou já explicar essa parte aqui. Eu preciso só ter certeza que vocês estão sabendo o que acontece quando é possível entrar com a queixa subsidiária. Quando é que é possível entrar com a queixa subsidiária? Essas ações penais privadas subsidiárias da pública. Quando o MP, ele é inerte no prazo legal. Ele não faz nada no prazo legal. Ele recebe o inquérito policial e ele fica inerte. Aí eu posso contratar um advogado e entrar com a queixa crime. Deu pra entender isso, turma, até aí? Show. A Rafaela, sim, né? Beleza. Então, professor, aconteceu que a Jamile me assaltou, aí foi enxergar o inquérito policial, concluiu lá que foi a Jamile, a Jamile foi indiciada, chegou o inquérito para o promotor. Passa um dia, dois dias, três dias, a Jamile tá solta, passa 15 dias, o MP não faz nada. Décimo sexto dia, eu contrato um advogado e digo, olha, a Jamile tentou me assaltar, estourou o inquérito policial, tá tudo provando aqui que foi a Jamile, mas o MP tá inerte. Aí o meu advogado entra com a queixa subsidiária contra a Jamile. Turma, eu já falei pra vocês muitas vezes e eu vou repetir mais uma vez que de acordo com 129 da Constituição, se tem processo penal, tem MP. Não tem um processo penal nenhum na face da terra, na face do Brasil, que não tem Ministério Público. O MP sempre vai estar ou como parte, quando ele ajuiza a denúncia, ou como fiscal da lei. Então, nesse exemplo da Jamile, que chegou o décimo sexto dia e o MP não fez nada, eu contratei um advogado e entrei com a queixa contra a Jamile, o juiz, antes de receber a denúncia ou a queixa, ele intima o MP. MP, o CIDEM tá entrando com a queixa subsidiária contra a Jamile, ele tá argumentando e tá provando aqui que a Jamile, que foi instaurada em inquérito policial, que chegou pra vocês, MP, e vocês foram inertes. Se manifeste. De acordo com o artigo 29, como é que o MP pode fazer? Então, o MP recebeu a intimação do juiz, dizendo que eu entrei com a queixa subsidiária pelo crime de roubo contra a Jamile e eu só entrei porque o MP foi inerte. De acordo com o artigo 29, o que é que o MP pode fazer? Ele pode aditar a queixa. O que é aditar a queixa? É complementar a queixa. É colocar um crime a mais que, porventura, eu não tenho colocado e que ele acha que é cabível. É colocar mais fatos. Ele pode complementar a minha queixa. E aí, ele fica como fiscal da lei e eu fico como parte do processo. Ou, o MP pode repudiar a minha queixa desde que ele ajuize denúncia substitutiva. Então, ele dá um parecer. Juiz, tudo bem, eu fui inerte, mas repudia essa queixa, rejeite essa queixa porque está aqui a minha denúncia. Então, o MP pode optar por pedir ao juiz para não aceitar essa minha queixa contra a Jamile, mas desde que ele ofereça denúncia substitutiva. Então, o juiz, rejeite essa queixa aí, está aqui a denúncia e ele, dessa vez, vai ficar como parte do processo e não como fiscal da lei. Então, o MP, ele tem a opção de aditar a queixa e ficar como fiscal da lei ou ele tem a opção de repudiar essa minha queixa, pedir ao juiz para repudiar desde que ele ofereça denúncia substitutiva. Beleza. Caso o MP resolva ficar como fiscal da lei, ele diz assim, não, eu fui inerte mesmo, mas, juiz, o MP não se opõe que você aceite a queixa do crime, do cibo. Aí, o juiz aceita a minha queixa e a todo tempo o MP vai intervir, ó, intervir em todos os termos do processo. Vai fornecer elementos de prova, pode interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, ele pode retomar como ação principal. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Está dizendo que se eu ajuizo uma queixa subsidiária e eu sou inerte, no caso de inércia do querelante, ou seja, eu entrei com a queixa contra a Jamile, o juiz pediu para eu emendar a queixa, ou pediu para eu juntar minhas testemunhas, eu fui inerte, eu fui negligente, eu entrei com a queixa contra a Jamile e ele abandonei. No caso de eu abandonar essa queixa crime, o MP obrigatoriamente retoma como parte principal. Então, muitas vezes, a galera entra com a queixa crime só para obrigar o MP a continuar com aquele processo. É igual a ação civil pública, tem isso também na lei da ação civil pública, que se você entrar com a queixa crime, nesse caso, e você abandonar o processo, o MP vai retomar como parte principal. Então, será admitida queixa crime, mesmo os crimes sendo de ação penal pública, se o MP foi inerte no prazo legal, de 5 ou de 15 dias. Quando eu entro com essa queixa subsidiária, o MP pode aditar essa queixa, complementar, pode repudiar a queixa, desde que ele ofereça a denúncia substitutiva, e ele vai intervir em todos os termos do processo, fornecer a mente de prova e interpor recurso. E a todo tempo, no caso de negligência minha, ele retoma a ação como parte principal. Deu pra entender, pessoal, a queixa subsidiária? Porque eu vou entrar num assunto também mais delicado agora. Alguma dúvida até aí? Show, né? Pronto. Galera, vocês estão vendo, então, que tem três tipos de ação penal privada, né? Ação penal privada propriamente dita, que é aquela que, se eu morrer, os meus herdeiros, o meu cônjuge, companheiro ascendente da ascendente irmão, o CECAD, pode entrar com a ação penal, eles podem continuar com a ação penal. Show. Vimos a ação penal personalíssima, privada personalíssima, que se eu morrer, a vítima morrer, ninguém mais pode entrar com essa ação penal. Só tem um caso, que é o do 236. E a gente está vendo agora a ação penal privada subsidiária da pública. Tudo bem? Prestem atenção, por exemplo. Eu falei pra vocês que se eu entro com a ação penal privada subsidiária da pública, então a Jamila tentou me assaltar, foi encharar o inquérito, foi pro MP, o MP foi inerte, eu fui e entrei com queixa subsidiária contra a Jamila, então rouba a ação penal pública, mas porque o MP foi inerte, a lei me deu autorização de processar a Jamila, nesse caso, se eu abandono esse processo, o que é que acontece? Obrigatoriamente, o MP retoma como parte principal. Isso para os crimes de ação penal privada subsidiária da pública. Agora, se o crime desde o início for de ação penal privada, ou seja, se o crime for de ação penal privada propriamente dita, ou personalíssima, e o processo, o ofendido processa, e ele abandona, ocorre a preempção. A preempção é uma causa extintiva da punibilidade. Professor, não entendi. Eu vi com vocês os casos de ação penal privada subsidiária da pública, uma tentativa de roubo, por exemplo, que o processo a Jamila, abandonei o MP obrigatoriamente retoma. Ou seja, não tem a preempção. Mas se o crime for de ação penal privada propriamente dita, ou personalíssima, e o processo e abandono, extingue a punibilidade da Jamila. Então a Jamila, nessa aula, ela me injuriou. Está me injurhando aqui, está me chamando de palavrão, um monte de palavrão, bababá, babá, entrei com a queixa contra a Jamila. Juiz me intimou para fazer algum ato, para juntar minhas testemunhas, por exemplo. E eu não atendi a intimação. Se eu abandonei o processo, nos casos da ação penal privada propriamente dita, ou personalíssima, extingue a punibilidade da Jamila pela preempção. Por quê? A preempção é uma causa extintiva da punibilidade. Está no artigo 107 do Código Penal e diz assim, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se a aparente ação penal. Quando iniciada essa ação penal, o que era antes deixar de promover o andamento do processo por 30 dias seguidos. Então, em processar a Jamila, entrei por queixa crime contra a Jamila pelo crime de ação penal privada propriamente dita, como a calúnia, por exemplo, e abandonei o processo por 30 dias. Nesse caso, extingue a punibilidade da Jamila. Olha a diferença. Se fosse ação penal privada subsidiária da pública e eu abandonei, o MP era obrigado a retomar como parte principal. Mas só ação penal privada subsidiária da pública. Se o crime desde o início somente se procede mediante queixa, existe a preempção. E a preempção é um caso extintivo da punibilidade que cai muito na OAB, turma. São quatro casos de preempção. O primeiro é entrar com a queixa crime e abandonar por 30 dias seguidos. O segundo é se eu falecer, os meus herdeiros têm um prazo de 60 dias para continuar com a ação penal. Então, a Jamila morreu de me xingar nessa aula. Eu faleci e eu não processei a Jamila. Lembra do prazo de seis meses? Meus herdeiros têm aquele prazo de seis meses que já está contando para processar a Jamila. Agora, eu processei a Jamila e faleci. Qual é o prazo que meus herdeiros têm para entrar contra a Jamila e para entrar no processo? Deixa eu só terminar aqui, só um minutinho. O prazo é de 60 dias. A preempção, ela ocorre quando o caralante deixa de comparecer sem motivo justificado a um ato do processo que esteja presente. Ou seja, eu fui na... Eu entrei com a ação contra a Jamila e o oficial de justiça veio aqui e me intimou para comparecer à audiência e eu faltei sem motivo justo. Então, se eu deixei de comparecer ao processo, a qualquer ato do processo sem motivo justificado, preempção. Se eu deixo de formular o pedido de condenação nas alegações finais, preempção. Ou se eu sou pessoa jurídica, eu extingo sem deixar o sucessor. Deixa eu repetir aqui. Preempção é uma causa extintiva da punibilidade. Preempção só existe nos crimes que desde o início somente se procede mediante queixa. preempção só existe nos crimes de ação penal privada propriamente dita e no crime de ação penal privada personalíssima. Coloquem bem grande porque a OAB cobra muito isso que não existe a perempção para os crimes de ação penal privada subsidiária da pública. Não existe perempção para os crimes de ação penal privada subsidiária da pública. não existe. Então todo isso aqui de perempção que é uma causa extintiva da punibilidade se isso ocorrer a Jamile que foi quem cometeu o crime contra mim extingue a punibilidade dela. Ninguém mais pode processar a Jamile ela não pode mais ser investigada por esse crime não pode mais cumprir pena por esse crime se extingue a punibilidade. Como é que extingue a punibilidade pela perempção nos crimes de ação penal privada? Propriamente dita ou personalíssima? Não tem perempção para os crimes de ação penal privada subsidiária da pública. Quando eu entro com as queixas crime contra a Jamile e eu abandono por mais de 30 dias quando o querelante entra com a queixa crime ele falece e os herdeiros não entram contra não continuam aquele processo por 60 dias quando o querelante é intimado para um ato processual e ele deixa de comparecer sem justo motivo quando o querelante deixa de formular pedido de condenação nas alegações finais então alegações finais é o último ato do querelante antes da sentença então se eu estou na ação penal privada antes do juiz decidir ele me intima para apresentar minhas alegações finais eu tenho que obrigatoriamente pedir a condenação se eu não pedir o juiz declara extinta a punibilidade pela perempção e quando quem entrou com queixa crime é a pessoa jurídica e ela extingue sem deixar sucessor ou seja pessoal cuidado com a perempção cai muito ela só vale para os crimes de ação penal privada que desde o início é de ação penal privada perempção que é uma causa extintiva da punibilidade não vale para os crimes de ação penal privada subsidiária da pública deu para entender pessoal a perempção acho que alguém ia falar não sei se ligou sem querer o microfone alguém ia falar ou não turma acho que não né deu sim show então perfeito turma o que é a perempção perempção é a causa extintiva da punibilidade tem mil causas extintivas da punibilidade vocês viram em penal um várias causas extintivas da punibilidade está no artigo 107 do código penal a perempção é uma delas quando é que ocorre a perempção perempção só é possível nos crimes de ação penal privada propriamente dita ou personalíssima só nesses dois a perempção ocorre nesses cinco casos quando se abandona o processo por mais de 30 dias quando o caralante morre e os herdeiros não substituem o caralante no prazo de 60 quando o caralante não comparece a um ato processual sem motivo justificado quando ele deixa de formular a condenação pedido de condenação nas alegações finais ou quando a pessoa jurídica se xinga e se deixar assessor alguém vai falar Oi Jamile ah não é o Jamile não é o Ocleilson perdoe professor vai falar dos crimes ações subsidiárias da pública certo em que aquele que entrou com com a queixa ele abandonou e o Ministério Público assumiria certo eu pergunto o abandono ele é ele é concretizado no primeiro ato processual em que o juiz intima e a pessoa não aparece mais se dá o abandono ou existe um outro fato pronto o abandono seria qualquer tipo de negligência dele perante o processo como é que ele seria negligente quando o juiz intima pra ele praticar um ato processual ele não pratica quando o juiz intima pra praticar um ato processual ele não pratica ele já é negligente alguns juízes por cautela eles intimam o caralante pra saber se eles ainda tem interesse porque se o caralante se por exemplo eu fui intimado pra juntar o hall de testemunas não juntei aí o juiz depois me intima pra saber se eu ainda tenho interesse pra eu me manifestar no prato de 5 dias pra saber se eu tenho interesse se eu não tiver interesse aí ele intima o MP pra o MP entrar como parte principal a gente não vê muito o acleio se ação penal privada subsidiária da pública não não sei porque o AB cobra tanto mas na prática eu tenho quase 3 anos de advocacia e mais de 11 anos de oficialato quase nunca vejo ação penal privada subsidiária da pública mas é possível é possível aí o juiz por cautela me intima pra praticar um ato que era lante né e aí ele não pratica depois intima de novo pra no prato de 5 dias manifestar se tem interesse se não tiver interesse a MP retoma como parte principal deu pra entender ou é o Cleus sim obrigado nada maior prazer então é isso aí a gente acaba turma de falar das ações penais públicas e privadas e aí eu vou já já começar a falar dos princípios que é também uma revisãozinha que vocês viram em Pena 1 pra você sempre ver mas antes de falar dos princípios eu quero falar pra vocês de outras causas que xinguem a punibilidade tá não confundam isso por favor no artigo 107 do Código Penal tem mil causas de extinção da punibilidade tem a prescrição tem a decadência tem a abolição de crimes a morte do ofendido aí tem a renúncia ao direito de queixo de representação tem o perdão judicial então eu sempre gosto de falar pro aluno sobre causas que xinguem a punibilidade porque o AB gosta muito de cobrar e ela gosta muito de tentar confundir um aluno sobre a renúncia ao direito de queixo de representação e o perdão do ofendido então ele às vezes conta um caso e aí ele te pergunta se é renúncia ou se isso é perdão e o aluno às vezes fica confuso todos esses três institutos aqui ó a renúncia ao direito de queixo de representação o perdão do ofendido ou perdão judicial eles são causas que xinguem a punibilidade se é uma causa que xingue a punibilidade ninguém mais pode investigar se xinguiu a punibilidade pela prescrição por exemplo ninguém mais pode investigar a pessoa não pode mais ser processada em tese o criminoso ele não pode mais cumprir pena extingue a punibilidade o estado perdeu o direito de investigar de processar de condenar perdeu o direito de fazer qualquer coisa não pode mais nem existir processo penal então situações que xingue a punibilidade apresentei pra vocês a decadência aquele prazo de seis meses que a gente viu na aula passada é um instituto na punibilidade passaram seis meses xingue a punibilidade falamos das vezes a gente fala da prescrição falamos da preempção e agora eu quero falar de mais três e a UAB ela geralmente gosta de confundir um aluno sobre essas causas que xingue a punibilidade o efeito é o mesmo mas são institutos diferentes a renúncia ao direito de queixa ou de representação pessoal ela ocorre antes de você entrar com a queixa ou de você dar representação e ela pode ser de maneira expressa ou tásta professor eu não entendi a renúncia pessoal é antes de você ajuizar a queixa ou antes de você dar a representação então a Jamile cometeu estelionato contra mim estelionato depende de representação se de maneira expressa ou tásta eu digo pra Jamile que eu não vou não vou dar representação contra ela ocorre a renúncia ao direito de representação professor e como é que você expressamente beleza eu falo Jamile você cometeu estelionato contra mim eu não vou dar representação contra você então isso é de maneira expressa tásta Jamile você cometeu estelionato contra mim mas tu quer ser madrinha do meu casamento Jamile você quer vir aqui pro meu aniversário então a renúncia ela ocorre antes de você dar representação ou antes de você ajuizar a queixa crime a Jamile morreu de me xingar aí na sala eu digo Jamile eu não vou entrar com queixa contra você de maneira expressa e poderia ser tásta eu renunciei ao meu direito de queixa então a renúncia pessoal ela é antes de você ajuizar a queixa ou de você dar representação já o perdão o perdão só vale durante a ação penal privada enquanto a renúncia ao direito de queixa e apresentação vale para os crimes de ação penal privada e ação penal pública condicionada a representação o perdão do ofendido é depois de você ajuizar a queixa crime então eu ajuizei a queixa crime contra a Jamile e durante o processo eu perdoo a Jamile eu digo Jamile eu tô te processando aqui porque tu me injuriou naquela aula mas eu tô te perdoando e já que o perdão é você perdoar depois que ajuizou a queixa crime só vale para as ações penais privadas não vale para a ação penal pública condicionada a representação então renúncia ao direito de queixa e representação é antes de você ajuizar a queixa ou de você dar representação vale para os crimes de ação penal privada e para os crimes de ação penal pública condicionada a representação já o perdão é depois que você ajuiza a queixa crime e só vale para os crimes de ação penal privada não vale para nenhum crime de ação penal pública tanto a renúncia como o perdão podem ser de maneira expressa ou tácita agora outra diferença entre elas entre esses dois institutos é que a renúncia ela independe da vontade do criminoso para produzir efeitos então eu a Jamile me deu um tapa tapa depende de representação na lesão leve depende de representação para o MP processar a Jamile eu digo Jamile não vou te processar não vou te dar não vou dar representação você me deu esse tapa tá bom aí a Jamile não eu quero que você dê mesmo eu quero que você me processe a renúncia ao direito de representação vai produzir efeitos mesmo que a Jamile não queira por quê? porque eu não dei a representação contra ela então a renúncia que é antes de você dar representação ou ajuizar a queixa crime de maneira expressa ou tácita a pessoa a vítima diz que não vai entrar com a queixa ou diz que não vai dar representação nesse caso independe da vontade da outra pessoa no meu exemplo da Jamile para produzir efeitos por quê? porque ela é antes já o perdão do ofendido eu entro com a queixa crime contra a Jamile e aí durante o processo eu digo Jamile vou te perdoar quando eu dou o perdão para a Jamile que o juiz nota que houve o perdão aí ele intima a Jamile para a Jamile se manifestar e o perdão do ofendido só vai produzir efeitos se a Jamile aceitar então o perdão do ofendido como é depois de eu ter processado a Jamile só vai produzir efeitos se a Jamile aceitar então essa é a principal diferença pessoal sempre pense renúncia é antes antes de você entrar com a queixa antes de você dar a representação perdão do ofendido é depois que você entrou com a queixa crime com esse pela historinha você vai conseguir saber se é renúncia ou se é perdão acho que alguém levantou a mão alguém quer falar pessoal professor fui eu é só porque no material que você postou não tem essa parte aí tem porque eu baixei esse material de lá mesmo tem certeza então tinha baixado não tem aí eu fui baixar de novo e também não tem vala pessoal alguém eu baixei que estranho eu mando pelo whatsapp da Karen e a Karen manda pra vocês do grupo pode ser? estranho né? pode, obrigada nada? show então turma essa é a renúncia e o perdão do ofendido não confunda perdão do ofendido que é dado pelo ofendido com perdão judicial que é dado pelo juiz em alguns casos a lei autoriza que o juiz dê perdão a pessoa não tem e que casos homicídio culposo lesão corporal culposa apropriação em débito previdenciária lembra uma atriz chamada Cristiane Torlone ela foi dar ré no carro dela ela atropelou um dos filhos dela e infelizmente morreu o filho dela isso é o homicídio culposo que ela cometeu quando a lei o artigo 121 vocês viram isso em penal 2 quando você comete um homicídio culposo uma lesão corporal culposa e as consequências do crime é tão grave para você que o juiz nota que não precisa de pena ele pode conceder o perdão judicial quando a lei autorizar então a lei autoriza o perdão judicial no homicídio culposo na lesão corporal culposa na apropriação em débito previdenciária que é exatamente o juiz dizendo assim a paz a vítima o criminoso já sofreu tanto a Cristiane Torlone matou o filho dela já sofreu tanto pela morte do filho para que o direito penal vai incidir esse é o perdão judicial que é uma causa extintiva da punibilidade também mas quem dá o perdão é o juiz e o juiz só pode dar nos casos em que a lei autoriza alguém quer falar? acho que não né é porque eu ouvi um barulhinho como se alguém queira falar show deixa eu ver aqui ó a Jamila eu baixei consta essa parte Rafaela Sampa está na segunda nota eu achei professor agora porque eu estava lá embaixo e depois eu subi eu não percebi que você tinha subido de novo a nota de aula porque você estava seguindo daquela nota tabelinha ah entendi nada tranquilo de boa de boa sim então turma caso extintiva da punibilidade ok né massa e pra gente terminar também só uma revisãozinha de penal 1 que são os princípios da ação penal pública da ação penal pública e da ação penal privada turma quais são os princípios da ação penal pública o primeiro princípio da ação penal pública é da obrigatoriedade o princípio da obrigatoriedade significa ah turma deixa eu só falar uma coisa eu esqueci de falar uma coisinha foi mal foi mal vou voltar pra cá tá só pra vocês saberem uma coisa a renúncia ao direito de queixo ou de representação e o perdão dada a um a todos os coautores se estendem então foi a Jamile e a Rafa que me xingaram aqui nessa aula se eu renunciar ao direito de queixo contra a Jamile se estende automaticamente a Rafa eu dessa vez eu não eu não renunciei eu processei a Jamile e a Rafa se eu perdoar a Jamile automaticamente se estende contra a Rafa tá dando pra entender pessoal então se tem três criminosos ou eu processo os três ou se eu processar só um e renunciar ou perdoar os outros aí esse outro se estende ou você processa os três ou não processa nenhum ou você continua o processo contra os três ou não continua contra nenhum você não pode escolher tá dando pra entender turma? então a Jamile a Rafa a Cris me xingaram nessa aula eu processei todas as três se eu perdoar uma automaticamente não sei nem o que sei o juiz estende pras outras três pras outras duas então ou você processa todo mundo ou você não processa ninguém show, show eu tinha esquecido de falar isso me desculpe aí turma aí agora só alguém quer falar? Oi Rafa pode falar professor se for o inverso por exemplo a Jamile escolheu eu e o senhor aí o senhor perdoa e eu não aí eu posso continuar o processo contra ela pode aí eu saio do processo então eu e a Rafa vocês entenderam o exemplo da Rafa eu e a Rafa fomos xingados pela Jamile aí eu e a Rafa Rafa vamos lá contra um advogado e entrar aí eu dou o perdão a Jamile e a Rafa não aí eu saio do processo se a Jamile aceitar lembre que o perdão a Jamile tem que aceitar se a Jamile aceitar eu saio do processo e a Rafa continua contra a Jamile não tem problema não última pergunta viu Rafa prof eu tô fazendo um pouco de confusão em relação a duas a diferença entre representação e queixa crime eu entendi tudo que você falou mas eu não tô conseguindo ligar essas duas coisas diferenciar show Cris eu não lembro se tu tava na aula passada se tu não tava dá uma olhadinha porque ela é bem importante essa diferença é assim ó existem os crimes de ação penal privada que aí a lei diz depende de queixa que aí são esses crimes que a lei diz quando depende de queixa que é injúria calúnia de informação por exemplo que depende de quem foi insultado isso depende do ofendido tá já existem outros crimes que a lei diz assim ó quem vai processar é o Ministério Público mediante denúncia mas o MP só vai processar se a vítima dá a representação então eu fui vítima quem vai processar o MP mas pro MP processar eu preciso representar eu preciso dar autorização exemplos desses crimes é o crime de estelionato lesão corporal leve lesão corporal culposa são crimes em que eu sou vítima quem vai processar o MP mas o MP só vai processar se eu der a representação que é a autorização então é como se fosse é como se fosse um termo diferente da queixa quando for junto com o Ministério isso, isso, é diferente tu chega na delegacia pra fazer o B.O. Cris vamos supor que tu foi vítima de estelionato pessoal, cuidado, viu eu e alguns amigos eu recebi uma mensagem assim na semana passada sexta-feira era uma menina muito bonita na foto do perfil dela do WhatsApp e ela dizendo assim Oi, salva meu telefone aí porque o meu quebrou e eu perdi todo mundo aí, ou seja, né aí pra você perguntar aí quem é você? é um menino bonito e tal não sei o que só que eu nem dei bola, né aí quando eu vi e ela não falava o meu nome falava Oi e no meu WhatsApp acho que não tem meu nome acho que tem a minha frase ou uma frasezinha que eu coloquei que é Hakuna Matata, né do Rei Leão então eu acho que ela nem sabe o meu nome não sei se é por isso, né eu sei que ela não falou o meu nome e aí eu não respondi cinco minutos depois aí ela veio e aí, tá muito ocupado? aí eu bloqueei quando eu bloqueei aí eu vi que ela me bloqueou de volta, né não deu cinco minutos um amigo meu recebeu a mesma mensagem e foi coincidência aí eu não sei se um celular de um amigo da gente foi clonado e por isso que essas pessoas estavam mandando e aí isso é pra aplicar golpe de estelionato então não não dêem dinheiro se alguém te pedir dinheiro pelo WhatsApp se você quiser dar ligue eu tenho uma pessoa da minha família que deu 700 reais porque uma secretária bem humilde de um lugar que ela trabalha diz que tá muito aperreada quis pra aquilo outro precisava pagar uma conta e não sei o que e não sei o que e tudo pelo WhatsApp ela foi e transferiu 700 contas perdeu, 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 perdeu então Cris vamos supor que essa pessoa essa da minha família ela foi vítima de um estelionato ela perdeu 700 reais o estelionato ele depende de representação como é que eu sei isso? porque o código penal diz isso no artigo 171 e aí pra o Ministério Público processar quem cometeu o estelionato é necessário que ela essa pessoa né que é da minha família ela entre ela dê a representação ela dê a autorização e como é que ela vai dar a autorização? quando for fazer o boletim de ocorrência vão perguntar pra ela você quer que a pessoa que cometeu o estelionato contra você seja processada? se ela diz sim aí ela vai o escrivão escreve a ofendida deu a representação aí quando ele diz isso o MP tá autorizado a processar tranquilo? isso foi muito na hora entendi aí como é que tu vai saber se depende de queixa ou se depende de representação? é a lei que vai te dizer a lei tem que dizer isso precisamente se a lei não te disser que dependiu de queixa ou de representação é ação penal pública incondicionada show deixa eu só terminar aqui turma pra gente falar desses princípios aguentem só mais um pouquinho porque eu quero acabar na aula de hoje pra quarta-feira a gente começar a competência turma quais são os princípios da ação penal pública? princípio da obrigatoriedade significa que se o inquérito se o MP tem PEC ISA tem prova da existência do crime indício e cincha autoria o MP é obrigado a processar então o MP recebeu o inquérito tem PEC ISA ele é obrigado a processar a pessoa tem o princípio da indisponibilidade quando o MP ajuiza a denúncia contra alguém ele não pode desistir da ação penal e nem do recurso então o MP me processou durante o processo ele pode pedir a desistência da ação ele não pode então o MP me processou por roubo se convenceu que eu não cometi esse roubo ele pode desistir da ação penal ele não pode é o princípio da indisponibilidade abaixo do 42 do CPP o MP pode no máximo pedir a minha absolvição no processo dizendo que ele me processou por roubo mas durante o processo convenceu que não fui eu e ele está pedindo a minha absolvição mas o juiz não é obrigado a me absolver então o princípio da indisponibilidade vai dizer uma vez que o MP processa alguém ou uma vez que o MP entra com recurso contra alguém o MP não pode desistir dessa ação penal ou do recurso e aí pessoal tem o princípio da indivisibilidade que ele vai dizer que se o MP processa um ele tem que processar todo mundo pra toda a doutrina a ação penal pública é indivisível mas o Supremo ele atrapalha dizendo que a ação penal pública é divisível que o MP mesmo tendo 3 4 investigados o MP pode processar só um ao invés de processar todo mundo mas aqui é o Supremo que atrapalha então o princípio da obrigatoriedade tem PEC ISA o MP é obrigado a processar princípio da indisponibilidade uma vez que o MP processou ele não pode desistir nem da ação penal e nem do recurso princípio da indivisibilidade se tiver 3 investigados o MP é obrigado a processar todo mundo mas por Supremo o MP não vai ser obrigado a processar enfim quase nunca cai porque tem essa briga aqui e aí turma deixa eu só terminar a ação penal privada e ver se vocês estão com dúvida enquanto na ação penal pública o princípio da obrigatoriedade o MP é obrigado a processar as pessoas que contem PEC ISA a ação penal privada é regida pela discricionariedade significa que mesmo que tenha PEC ISA a vítima ela não é obrigada a entrar com o caixa crime então mesmo que tenha vários documentos vários testemunhas mostrando que a crise aí me xingou e calumna em júri de informação é de ação penal privada eu não sou obrigado a processar a crise eu processo a crise na minha oportunidade de conveniência naquele prazo de seis meses acontado com o conhecimento da autoria do delito então isso é a discricionariedade então enquanto a ação penal pública obrigatoriedade o MP é obrigado a processar a ação penal privada meus cachorros estão quebrando a porta aqui a ação penal privada é discricionariedade a vítima não é obrigada a contratar um advogado e entrar com o queixo de crime já a ação penal pública é indisponibilidade o MP não pode desistir na ação penal privada é disponibilidade o princípio da disponibilidade por quê? porque o querelante pode perdoar o querelado é certo que se eu entro com a queixa contra a Jamile e eu quero perdoar a Jamile a Jamile tem que aceitar mas eu posso perdoar a Jamile esse é o princípio da disponibilidade e aqui é o único princípio que coincide que é o único da indivisibilidade a ação penal privada ela é indivisível como eu falei pra vocês se tem três pessoas me xingando eu tenho que processar os três eu não posso escolher quem eu vou processar como tá na X48 a queixa contra qualquer um dos autores do crime obrigará a processar todo mundo que o MP vai zelar pela indivisibilidade a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação aos autores do crime a todo o sistema Xoto mas com isso eu termino princípios é só uma revisão aqui se vocês tem dúvida e aí a gente termina a ação penal deixa eu ver se alguém tá com dúvida é a Rafaela pode falar Rafa o professor fica aí com dúvida com relação a essa parte da ação penal pública com relação a divisibilidade e a indivisibilidade o que é que prevalece já que a doutrina diz uma coisa e o STF diz outra vai depender se tu tá me perguntando em relação a questões vai depender muito do que a questão disse de acordo com o Supremo ou de acordo com a doutrina mas como é uma questão muito passiva de anulação mal cai eu parlamento que resolveu um milhão de questões de concurso foi dou aula pra cursinho eu nunca vi questões sobre isso não se tiver uma questão que não diga nada aí eu considero o que? aí vai ser anulada eu colocaria indivisibilidade não vou mentir porque toda a doutrina eu coloco mas aí é uma questão que seria anulada porque o Supremo diz uma coisa e a doutrina é outra tranquilo? tranquilo? show infelizmente o direito tem dessas coisas né Rafa? o direito tem a doutrina majoritária a doutrina minoritária o CEL o STF cada juiz o direito é assim né e vai complicar mais ainda Rafa quando tu começar a advogar a atuar na prática aí que tu vai ver mesmo que o copro processo penal é o mesmo mas cada juiz interpreta de uma forma diferente o copro processo civil é o mesmo mas cada juiz interpreta de uma maneira diferente turma então eu vou ficando por aqui tá bom obrigado aí pela paciência pelas perguntas pela participação a gente se vê então quarta-feira já com competência tá? nossa penúltima matéria muito obrigado por tudo boa semana a todos uma semana bem abençoada viu? eu vou indo aqui porque senão meus cachorros quebram a porta aí vai ser